Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez não vai ser explicativo, é só um vídeo informando pra vocês aqui como é a minha rota de farm de chave né, essa é uma rota que a gente farma uma chave por semana Então o que acontece galera, esse vídeo aqui não vai ser um vídeo explicativo de como você vai fazer o farm, esse daqui é um vídeo mostrando a vocês o meu farm, o tanto de tempo que eu demoro pra farmar a chave né, qual que é a minha eficácia pra farmar uma chave E mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando detalhe por detalhe de como vocês podem minimizar o tempo que vocês passam farmando chave e fazer esse farm de chave assim entre 20 minutos a 13 ou 12 minutos Nesse vídeo aqui eu demorei mais ou menos uns 12 minutos pra acabar esse farm inteiro de chave, então assim, eu não vou falar pra vocês nesse vídeo aqui, esse vídeo vai ser só o vídeo demonstrativo mesmo Então vocês vão ver aí como é que eu vou fazer o farm das chaves E amanhã vai lançar também o terceiro episódio da quarta temporada né, do Guild Wars 2 e amanhã é terça-feira né, dia 26 do 6 E eu vou fazer uma transmissão ao vivo caso eu chegue cedo em casa, porque eu tenho que sair pra poder fazer uma visita em um cliente Então é, caso eu chegue cedo em casa, eu devo fazer uma transmissão ao vivo aí a 6 horas, 6 e 15 mais ou menos Deu jogando o episódio inteiro Então assim, fica esse vídeo pra segunda né, informando vocês aí como é que eu faço esse farm né, mostrando na verdade pra vocês Esse vídeo aqui vai ficar como exemplo pro próximo vídeo de farm que eu vou ensinar vocês a farmar a chave De como é fácil, de como você pode maximizar o seu, o seu é, maximizar o seu, não o seu tempo, mas maximizar a facilidade de você farmar essas chaves Então é o seguinte, segunda-feira saiu esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora Terça-feira tem uma transmissão ao vivo né, se eu já tiver feito todo o conteúdo na terça-feira Todo o conteúdo que eu preciso né, inclusive pego a nova montaria Na quarta-feira ou na quinta-feira deve sair um vídeo de como vocês podem fazer pra pegar essa montaria nova Que é o Roller Beetle, que é uma referência dos Beetles do Guild Wars 1 Inclusive tinha até um jeito de você, tinha até uma corrida né, com o Roller Beetle E eu acho que se eles trouxerem de novo essa corrida aí vai ser uma parada muito interessante Mas é isso aí galera, eu vou deixar vocês aí com o vídeo né, informando com esse vídeo todo aí Esse vídeo vai tá com uma, com essa trilha sonora aí e espero que vocês gostem aí Mais uma vez antes de eu ir né, se você tá querendo comprar o jogo ou tá querendo jogar o jogo Considere utilizar os links da descrição abaixo né, o Guild Wars 2, o Path of Fire está com 50% de desconto Até o dia 27 né, até quarta-feira Então caso você queira comprar o jogo aí com desconto, considera utilizar o meu link da descrição abaixo Caso você queira jogar gratuitamente também, tá de novo aí, caiu de supetão no canal Tem um link aí pra você também, ajuda a pagar um refrigerante pra mim e um lanchezinho no final de semana E é isso aí galera, mais uma vez eu sou o Oro Espero que vocês gostem do vídeo e vejo vocês no próximo episódio Fui isso 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?